Põe a mão para trás, garoto, só para aquela jamé, põe a mão para trás, põe a mão para trás, põe a mão para trás, põe a mão na barriga, mão para trás, isso. Já vai, toma aí? Agora eu só vou filmar que ele está dentro se illa. Só filmando. Beleza, isso aí Beleza, pode ir lá Pode fazer Isso Você põe a mão pra trás, a mão pra trás assim Firme o abdominal Mais ou menos na parte do abdominal Abdominal, embaixo Isso, isso aí É só pra fazer um calejamento, entendeu Isso Beleza, costa de mão Costa de mão no abdominal Beleza, vai lá, costa de mão Vai lá galera Isso, vai lá Costa de mão no abdominal Boa tarde Vamos bater firme aí, quem está acostumado pode bater mais firme. Só para calejar o abdômen, solta mais o braço, 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 entendeu? Isso, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, ele endurece o abdômen, isso, é isso aí. Agora vamos fazer flexão, chutar abdominal. Olha lá. Olha lá, isso. Olha lá. 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 Obrigado.